Fala galera da internet, e aí beleza? Bom, esse é mais um vídeo meu aqui e eu tô trazendo pra vocês hoje um tema super interessante A relação entre o Enem e a literatura O que cai de literatura no Enem? O que tem a ver? Hum, será que você pode me dizer? Hein? Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar É que o Enem tem se tornado um meio de acesso pra muitas faculdades federais Certo? E até algumas estaduais Então, ele está se tornando cada vez mais uma prova maçante Uma prova pesada, difícil de fazer Olha o tamanho desse caderno Olha isso, são 180 questões em dois dias 90 questões em cada dia e uma redação É uma prova terrivelmente cumprida Então ela é uma prova extensa E o que pesa no Enem é a quantidade de textos O Enem tem muito texto, o Enem é cheinho de textos Então, é uma prova que vai visar a capacidade de interpretação Intertextualização e associação que o candidato vai ter Certo? Então se você consegue interpretar um texto bem Se você consegue associar imagens, palavras, frases E você consegue intertextualizar, juntar com todas as matérias Você vai se dar bem no Enem A prova de literatura, ela vai estar no conjunto com Linguagens, códigos e suas tecnologias Que representa um quarto da prova E é feita no segundo dia junto com a redação A principal característica é avaliar a bagagem cultural, linguística, social e tecnológica do candidato A prova em si, ela vai apresar pela interpretação e associação De quadrinhos, pinturas, ilustrações, charges, letras de músicas, poemas, artigos, reportagens e anúncios E cada vez mais está aparecendo a linguagem da internet Por exemplo, comentários, posts, tweets, 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 propagandas, certo? Então você tem que associar linguagem verbal e linguagem não verbal Juntos os dois, está feita a prova do Enem E ela não vai apresar tanto pelo conhecimento específico da literatura Conhecimento da área, por exemplo Escolas literárias, autores, características, certo? Então vamos analisar aqui comigo, ó Trouxe aqui uma prova que eu fiz Vocês podem analisar? Cara, é cheinho de texto É completamente texto, certo? Aqui, ó, vai trazer Imagem, uma charge com relação a Guernica do Paulo Picasso Um pouquinho de texto As alternativas Aqui embaixo a gente vai ter um poema, alternativa Texto, alternativa, certo? E são temas muito variados Que prezam também pela interdisciplinaridade E aí, ó, aqui por exemplo Eu trouxe aqui Questão 101 Associar a imagem Um texto Alternativa Então ela vai trazer várias coisas É uma diversidade muito grande presente na prova do Enem, certo? E aí o candidato ele tem que saber fazer essa intertextualidade Essa associação Porém Acontece uma coisa Pode cair a parte específica de literatura no Enem, sim Pode cair, certo? Quando se trata de falar de escolas literárias e autores Os mais cobrados são os pré-modernistas Modernistas e pós-modernistas Ou seja, é mais ou menos um período pós-1900 Já vou citar alguns aqui que eu achei Eu fiz várias pesquisas Peguei embasamento Porque eu já fiz três vezes essa prova do Enem Já tô cansado de Enem Meu Deus Manoel Bandeira Ilda Rist João Cabral de Melo Neto Carlos Drummond de Andrade Raquel de Queiroz Manoel de Barros Mário de Andrade Guimarães Rosa Alguns quadros da Tarsila do Amaral Tirinhas de Calvin Haroldo Caetinha da Mafalda às vezes, certo? Mafalda O terror dos alunos, né? Caio algumas poesias de Camões A maioria modernista e pós-modernista As escolas literárias Raramente vão cair Porém, se caírem As mais provavelmente pedidas São Romantismo Arcadismo Simbolismo E classicismo Qualquer dúvida Qualquer sugestão Qualquer comentário Qualquer coisa que você queira saber Com relação ao Enem e literatura Que eu possa estar ajudando Só deixar seu comentário aí embaixo Se você não é inscrito no canal Se inscreva, cara! E se você gostou do vídeo Deixe o seu like Põe nos favoritos Me acompanhe nas redes sociais, certo? E é isso aí Muito obrigado